Como é que este programa poderia acabar se não fosse com fruta da boa música banana? Com vocês, mais uma vez, João Claro e o seu último tema, a banana do João! Uau! Uau! Ai, como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai, como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai, como é boa a banana do João É doce e saborosa, uma tentação Ai, como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Pode ir lá. É doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João e toda a clientela quer meter a mão. Ai como é boa, a banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João e toda a clientela quer meter a mão. O meu nome é João e tenho uma frutaria, sou o maior vendedor da minha francesia. Vendo maracujá, maçã e soltana, pois o que elas mais gostam é da minha banana. Ai como é boa, a banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. Ai como é boa, a banana do João e toda a clientela quer meter a mão. Ai como é boa, a banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João e toda a clientela quer meter a mão. Ai como é boa, a banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João e toda a clientela quer meter a mão. Ai como é boa, a banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João é doce e saborosa, uma tentação, ai como é boa. A banana do João é doce e saborosa, um pouco mais de uma coisa. É verdade. João, do fundo do meu coração... Apai disse que não transmitem, também temos de ser rir para nós. Não transmitem porque... O Cânia, ninguém está a ver, o Cânia. Vim ser. O Irlandês. Olha, mas aqueles que dizem que não o veem, vão ver depois mais tarde. Pois vão. Olha, obrigado de fundo do coração a ti, a esta gente toda que é fabuloso ter de estar contigo mais uma vez neste grande programa, que me dizia há bocadinho, que é fácil estarmos a falar aqui, mas tenho orgulho de ser teu amigo fora das câmaras, que és igual. Tenho um carinho por ti, muito obrigado. Eu sei, eu sei. Tiveste aqui também a banda filarmónica... Não, a União Filarmónica da Gorda, a dançar. Gostaram também de dançar um bocadinho aqui? Claro. É impossível não dançar, não é? Uma sal para os frangueses também. Bora lá, pessoal. Obrigado. Sabes porquê? Está a estar. Pode ser um grupo que vai lá também. Vou dizer, chegando a casa, quando isto a tocar, as formigas e as pulgas fogem todas. Claro. Olha... Pelo menos o céu. Mas por que tens de especial a tua banana? Tenho que perguntar, não é? Ou é a banana de todos os joéis? Não, é assim, tu sabes mais... A namorada Cláudia também é jovem. Não? Tu sabes também... Talvez talvez escapava ela, não é? Não é? Também sabes que é a banana de jovem. É dançar bem, mas é a banana de jovem. João, tu sabes que conheces-me bem. Cada tema que eu faço... Conhece-me bem também, mais ou menos. Sim. Bem a nível danizado. Sim, claro. Mas dentro de cada tema que eu apresento, é com esta alegria, dizer também, se me é permitido... Espera aí, diz-me primeiro ao ouvido. Não, não. É fácil. É um agradecimento especial à Editora Espacial, por também acreditar no Coral de João Claro, que leva-te a cada tema esta alegria e penso que, como tu és uma amiga e gostas, senão não me convidámos para cá estar. Gostaram ou não? Digam que sim, digam que sim. Sim, bom, bom, bom. Claro! Olha, estamos aqui já nas despedidas. João, pronto? De coração. De coração. Não sei. Um grande abraço. E agora tenho que falar agora com outras pessoas, João. Sim, eu sei. Não, eu não. Eu prometo. Então, ficam aqui um bocadinho. Estão aqui um bocadinho, pronto. Só para chegar agora. Olha, só prazer. Sim. A minha filha, a Tita e a Patrícia. Muito bem. Ok. Foi um gosto. Muito prazer. Gostei de conhecer o professor João. Daçaram muito bem, pá. Daçaram muito bem. Olha, entretanto... Ah, está ali a Maria. Maria, queres dar só um bocadinho. Se vocês querem agir, virem aqui. Ah, não. Tudo bem? A banda para aí. A banda. Todos juntos. Bora lá, para aqui. Claro. Eu fico aqui, se calhar, no meio de vocês.